Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Vocês pediram, e eu tô trazendo aqui pra vocês o High School Simulator, que é um game muito similar ao Sakura e ao Yandere. Eu não sei como é que fala. É porque vocês pediram, falaram que é similar a esses dois games, e eu tô trazendo aqui, pela primeira vez, bem noobzeira, bem de noob pra vocês, galera. Galera, eu espero muito que vocês gostem. E parece muito mesmo, tem o boy, tem a girl, parece muito com o Sakura, né? O que vocês acham aí? Já vai colocando aí de palavra secreta? Hum, deixa eu pensar. Escola, beleza? As primeiras pessoas a comentarem escola vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Então já vou começar aqui, gente. Gente, eu não vi tutorial, tô vindo sozinha, preciso das dicas de vocês pra eu conseguir jogar esse game daqui, beleza? Mas vamos tentando, porque parece que tem ensinando aqui como é que joga e tudo mais. Bom, eu vou aqui no female edit pra gente editar nosso personagem, né? Eu acho que é a primeira coisa. Agora, esses que são fechados devem ser com anúncio, né, galera? Deixa eu ver. É, ó. Esses que são fechados são com anúncio, e a gente precisa ver um anúncio pra escolher. Então eu vou começar assim, bem básica. Vou colocar aqui um cabelo loiro, beleza? Tô escolhendo aqui a cor de cabelo, galera. Beleza, ok. É só isso que edita? Eu acho que é só isso que edita, gente. Deixa eu tentar aqui de novo. É, eu acho que só dá pra editar o cabelo. Me respondam aí o que mais que dá pra editar. E aqui tem how to play. Então vamos ver como é que joga, how to play. Beleza? Ah, tem uma explicação aqui. Gostei, ó. Então é Operation Explanation. Beleza. Toque no número e a gente vai saber o que cada um vai fazer. Então, esse botão é de andar e tem a ação. Esse botão é pra pegar um humano ou pegar um item, que é o botão da direita, gente. Botão de pular, beleza. E botão de agachar, tá? Então, esse daqui é a ação. Esse é pegar um humano ou item, pular e agachar. Ok. Beleza. Então vamos lá, galera. Vamos começar no Free Mode pra gente ver como é que é pra fazer. Vamos lá. Tô muito curiosa aqui, galera. Será que vai dar pra gente arrumar um namorado aqui? E aí eu já quero saber de vocês qual que vocês preferem. Esse daqui ou Sakura, beleza? Beleza. Desculpa, gente. É muito parecido. Tem o gatinho, tem a bolsa, gente. Mas é muito, muito parecido. Y dá pra eu falar com o gatinho, beleza. E as mesmas coisas, ó. Eu posso pedir pra me seguir, pra parar, pra tudo mais, tá? Beleza. Vamos dar uma olhada na casa dela. Olha que maneiro, galera. Dá pra ela pegar o quê, ó? Vou pegar. O que que ela pegou? O que que você pegou no chão que eu não vi? Tinha um papel? Tá com papel no chão, galera. E B, eu solto. É, tem tipo uma carta no chão. Beleza. Aqui é o quê? Ah, roupa. Dá pra trocar a roupa. Tá. Y. Vamos trocar a roupa, então. Ai, que maneiro. Não pode escolher, mas você vai colocando Y, ó. Vai trocando a roupa. Topzera. Uia! Gente, desculpa. Tô meio gripada. Então, vai dar uns engasgos e uns espirros. Gente, achei muito. Olha, tem biquíni. Galera, é muito topzera mesmo. Eu vou deixar. Como aqui no Rio de Janeiro tá frio? Comenta aí se na sua cidade tá frio ou tá calor. Eu vou deixar ela com uma roupinha de frio, galera. Ó, vou deixar ela com essa aqui, beleza? Ó, tá bom. Agora, vamos ver se dá pra... Tem alguma ação pra fazer aqui. Uh, sentou. Beleza. Bom, vou falar a minha opinião até agora. Na minha opinião até agora, eu tô achando muito parecido com o Sakura. Porém, eu acho o gráfico do Sakura melhor, galera. Ó, B dá pra eu pegar a bolsa, né? Eu acho que é. Peguei a bolsa. Beleza. Muito, muito parecido com o Sakura. Porém, na minha opinião, o gráfico é melhor do Sakura, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar seguindo. Como é que será que eu faço pra achar um boy aqui? Eu quero ver se eu acho um boy. Ah, bicicleta. Não, soltei a bolsa. Peguei a bolsa. Action, será? Não, não dá pra eu pegar essa bicicleta. Gente, onde será que é a escola aqui? Eu tô aprendendo tudo aqui, ó. Do nada, hein, galera? E tem o estacionamento. Beleza. Vamos ver se dá pra teletransportar. Ah, olha que legal, galera. Dá pra gente mudar o tempo. Vamos ver, ó, se dá pra mudar o tempo. Dá pra... Olha ali, ó. Tá vendo? Ó, que tá ficando nublado. Chuva. E sol. Eu vou pôr chuva pra vocês verem. Ó, tá chovendo. Tá vendo, galera? E agora... Deixa eu ver. Eu acho que não tem como teletransportar pra escola. Eu acho que a gente precisa ir até lá, ó. Tá vendo? Hair. Color. Color face. Isso daqui a gente não consegue agora. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra gente ligar. Beleza. Tem a polícia, eu acho. Que doideira. Tá chovendo, povo. Por que que eu pus pra chover, cara? Beleza. Eu vou andar aqui por esse mundo. E vamos ver se a gente consegue achar a escola por aqui, galera. Porque eu acho que não tem um teletransporte. É meio difícil também de mexer a câmera. Mas é um game topzera. Parece um game topzera. Tem um ônibus aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar. Olha, dá pra eu dirigir o ônibus. Top. E agora? Como é que eu faço pra dirigir? Ué, não consegui, não. Ô, eu quero dirigir o ônibus, galera. Ride. Beleza. Ah, tá aqui embaixo, galera. Ó. Accelerate. Gente, o que que é isso? Gente, é muito difícil. Accelerate é Y. Tá, vamos lá. Gente. Ah, entendi como é que mexe. Gente, eu vou ter um acidente. Ah, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, deixa eu sair desse ônibus que não tá dando muito certo. Gostei, por enquanto. Tô gostando. Mas ainda preferi a jogabilidade do Sakura. Agora eu quero ver onde estão as outras pessoas desse game, galera. Porque é meio difícil de encontrar o pessoal, né? Onde será que tá a escola? Onde é que será que tá a galera do game? Onde tá o povo todo? Eu tô sozinha aqui, toda arrumada. Roubei um ônibus pra poder jogar o game. E não tô achando. Eu já não sei como eu volto pra casa. Vamos seguindo, galera. Vamos seguindo. Ali, ó. Parece que tem alguma coisa. Parece um campo de futebol. Será que é por aqui que a gente entra na escola? Vamos seguir pra gente ver. Eu sei que eu vou chegar na escola igual um pinto molhado, né, gente? Porque tô na chuva, não consegui pegar o ônibus. Será que dá pra passar naquele túnel? Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue passar nesse túnel. E se vocês tiverem mais dicas de game, assim, pra gente testar aqui, eu acho topzera a gente testar. Não dá pra passar no túnel. Gente, eu só quero. Só quero ver se eu acho o namorado também desse game. Renatinha tá namoradeira, hein? Cadê, gente? Cadê a escola? Que eu tô aqui com mala, com tudo, pisando na grama. Meu Deus do céu. Esse tempo horrível. Peraí, deixa eu pôr um sol aqui, gente. Que não dá pra ficar andando nesse tempo aqui, não. Nessa chuva horrível. Pronto. Pelo menos eu fico procurando a galera com sol. Acho que daqui a pouco abre o tempo, né? Já que eu pus pra dar sol. Esse tempo tá muito feio, gente. Tá lascado. Já não basta esse tempo na vida real. Agora cadê, gente? Perdi minha casa. Perdi tudo. Vamos continuar seguindo por aqui. Não dá pra entrar na maioria dos lugares, né? No Sakura, a gente consegue entrar em restaurante e várias coisas. Mas vamos continuar seguindo. Vocês pediram, eu tô testando. Opa! Aqui era o estacionamento que a gente viu, ó. Tá vendo, galera? Só que... Ah! Deve dar pra entrar aqui em algum lugar. Aqui deve ser a escola, galera. Acho que eu achei a escola, hein, povo? Será? Parece, né? Será que dá pra entrar nela? Vamos ver. Aqui. Opa! Dá! Dá pra entrar. Beleza. Gente, muito parecido com a estrutura da escola do Sakura, certo? Eu achei muito parecido. Vamos ver se a gente acha as pessoas... Ô! Ô! A galera na aula! Gente, tá todo mundo de toquinha! Ah, não. Só esse menino aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Vamos ver. Não, eu peguei a minha bolsa. Vamos ver se eu consigo falar com esse menino aqui. Oi? Tudo bem? Ó. Ah, dá pra eu pedir, ó. É... Follow me. Vem. Vamos ver se ele vai me seguir, galera. Me seguiu. E será que dá pra gente dar beijo? Vamos ver. Talk. Hello. Vou conversar pra ver se começa a aparecer a opção de mais alguma coisa. Ei, volta, menino. Eu tava conversando com você. Você é mal educado. Volta aqui. E agora... Hello? Só? Só isso? Não dá pra conversar mais, não? Vamos pegar ele. Porque o B era de grab também, né? Vamos tentar de novo aqui. Vamos tentar o... Ó. Ah. Não vai. Gente, tá difícil. Eu agachei, menino. Não vai entender nada. Ô, meu Deus. Ô, menino. Eu só queria namorar com você, mas eu não sei pedir pra dar beijo aqui. Gente, eu acho que não dá. Ó. Só dá tchau e hello. Eu acho que aqui você não tem como namorar. Será? Será que tem alguma porção? Deve ter porção do amor em algum lugar, galera. Olha que maneiro esse jardinzinho. Galera, tá todo mundo no jardim. Vamos ver se alguém fala comigo. Olha que maneiro. É. As únicas opções que eu tô vendo aqui é me siga, né? O hello, o oi. Me siga. Pare. E tchau. Não tô vendo outra opção. Vamos ver aqui nessa mãozinha. Também não tem opção, galera. É isso, ó. E tinha dado a opção de B pra pegar os humanos, mas não pega, não. Então, a galera tá fazendo o que aqui? Vocês tão conversando, povo? Amiga, como é que eu faço pra arrumar um namorado nesse game daqui? Porque tá difícil. Tá fácil, não. Acho que ninguém namora aqui. Gente, gostei. Porém, ainda achei. Tô achando, pelo menos até agora. Eu vou seguir essa galera pra ver onde é que eles tão indo. Porque até agora, galera, eu tô achando o Sakura bem superior, né? É um game maneiro. Esse daqui deve ser mais leve pra quem não tem espaço no celular pra jogar e tudo mais. Mas eu achei o Sakura ainda mais superior. Deixa eu ver se eu consigo sentar. Não. Não dá pra eu sentar na carteira? Será? Ah, a menina sentou no meu lugar. Oi, galera. Oi, turma. Será que eu consigo sentar aqui? Action. Não. Gente, acho que não dá nem pra sentar na carteira. Eu vou tentar falar com a professora. Todo mundo tentando sentar no mesmo lugar. Olha. Eita, Lele. Não vai dar certo senão. Ô, professora. Oi, professora. Tudo bom? Olha lá. Eu tô falando com a professora, galera. Ela responde e tudo mais. Mas não tem muita opção de coisa pra fazer. Eu vou dar mais uma volta nessa escola. E a jogabilidade, assim, é maneira. É pra quem quer jogar um jogo mais leve. Mas eu tô achando mais complicado, assim. Tô achando o Sakura mais maneiro, galera. Me deem mais opções de games nesse estilo pra gente testar aqui. E me digam se tem como arrumar um namorado aqui no High School Simulator. Porque tá parecendo que não tem como não, galera. Pelo menos pelo que eu tô tentando. E olha, eu vou falar pra vocês. Tava super bem avaliado o game na Play Store. As meninas querem falar comigo. Oi, tudo bom? Vocês têm namorado por aqui? Pelo visto, não, né, gente? Tava super bem avaliado esse game. Ai, tem uma parte ali, ó, de quadra. Que maneiro. Tava super bem avaliado esse game aqui na Play Store. Tem alguém jogando? Tem alguém de fada jogando tênis? É isso? Vamos ver. Olha que maneiro. Olha que maneiro, galera. Olha. A senhora é uma fada jogando tênis? E a galera tá me seguindo aqui, ó. Que maneiro. Muito topzera. Só que não dá pra interagir. Tanto quanto a gente interage com as coisas no Sakura. Fazer namorado, fazer amizade. Pelo menos pelo que eu tô vendo, galera. Me ajudem aí. Quem já está acostumado a jogar esse jogo. Se dá pra fazer outras coisas. Como dá pra fazer no Sakura. de ler livro, sentar, fazer tudo, né? Porque no Sakura, galera, vocês fazem tudo. Toma banho, escova dente, dirige, né? Faz tudo, 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 tudo. O que essa galera tá fazendo aqui? Ô, povo! Onde vocês vão? Me chama, tá todo mundo numa fila. Eu vou seguir a fila. É pra fazer o que essa fila aqui, galera? Tá bom, também vou devagarzinho aqui. Eu tô muito perdida aqui no game, galera. Mas pelo pouco que eu joguei. Não consegui namorado. Não consegui um carro pra eu poder dirigir aqui. Só um ônibus que não deu muito certo. Não consegui conversar com as pessoas. Não consegui sentar na mesa pra assistir aula. Então, tô bem de nube, bem perdida. E preciso da ajuda de vocês, caso vocês queiram. Que eu continue aqui jogando no High School Simulator. Então, galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. 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 E nos vemos no próximo game.